Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vou trazer no vídeo de hoje uma decisão bastante interessante, pessoal, do STJ. É confirmando algumas teses em relação à Guarda Municipal, em relação ao trabalho que a Guarda Municipal vem fazendo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu já vou ler aqui, vou explicar melhor os termos. E aí a gente consegue fazer um debate aqui muito mais vantajoso, a gente consegue entender melhor os fatos, tá bom? Só um pouquinho, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach. Trabalho com preparação de alunos para concurso público. O ABI é nem aqui embaixo na descrição deste vídeo. Você vê todo o nosso portfólio, valeu? Ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação e sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live. Gente, o STJ, vamos começar assim para a gente poder entender esse recurso. O STJ tem tido um caminho nos últimos tempos que vai contra algumas decisões nesse assunto aqui que o Supremo já tomou. Só que agora, e eu acredito que isso vai chegando para ficar, agora a situação ficou diferente. Não sei se talvez porque haja uma composição com uma nova pessoa, que é a ministra Daniela Teixeira, que talvez tenha uma visão diferente dos fatos, dos argumentos jurídicos. Legal? Então, falei isso, agora vou trazer os dados. Certa pessoa sofreu uma prisão, deixa eu ler aqui que fica muito mais fácil. É uma prisão, uma pessoa foi presa pelos guardas municipais de determinado lugar de São Paulo. Aí, ele estava, me parece, com drogas. Olha aqui que interessante o relato. No dia 14 de fevereiro de 2024, recente até, por volta das 11 horas, então, de manhã, durante patrulhamento pelo Morro do Macaco, local conhecido pelo tráfico de drogas, os guardas municipais avistaram o senhor fulano de tal carregando uma sacola e essa pessoa, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir para dentro de um barraco abandonado, mas foi logo detido. Durante a fuga, ele dispensou a sacola, jogou fora a sacola, na qual, após recuperada, verificou-se que havia grande quantidade de entorpecentes no seu interior. Segundo o auto de apreensão, foram 57 porções de cocaína, é bastante coisa, 85 pedras de craque, 62 porções de maconha. Questionado, a pessoa lá, o réu, confessou que pretendia vender aquilo tudo. Então, esse é o fato. Bom, houve uma série de coisas e chegou ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, um habeas corpus em favor dessa pessoa que foi negado. E aí, por conta da negativa, ou da negação do habeas corpus, houve um recurso interno, chama-se agravo regimental. Está acompanhando bem? Pois bem, é este agravo regimental que eu vou ler agora e você vai ver que interessante. O agravo regimental coube, então, a relatora ministra Daniela Teixeira e é o seguinte, ela disse o seguinte, olha que interessante, é o agravo regimental no voto dela. O agravo regimental é tempestivo, isto é, está dentro do prazo. E impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Então, está tudo certo com ele para ser conhecido para julgamento. Por outro lado, do exame das razões veiculadas, nota-se que não merecem prosperar, isto é, não trouxe elementos novos, então, a decisão no AHC, no habeas corpus, fica mantida. Agora vamos ver por quê, porque fica mantida e o que é que está por trás disso no voto da ministra Daniela. Ela escreveu, com efeito, verifica-se nos autos que a prisão do hora agravante, realizada pelos guardas municipais, é legítima. STJ está falando, na medida em que possui natureza de flagrância, é dizer, se qualquer pessoa do povo pode prender alguém em situação de flagrante delito, conforme preceitua o artigo 501, aliás, 301 do Código de Processo Penal, é certo que os guardas municipais também podem efetuar prisões em flagrante, sem que isso corresponda excesso de atribuição. E aí ela faz de novo um apanhado geral dos fatos, o que aconteceu lá na comarca de origem, o que aconteceu lá. E continua ela dizendo o seguinte, nota-se, portanto, que as circunstâncias do caso concreto, primeira circunstância, agravante que estava em um local conhecido pelo tráfico de drogas, dois, portava uma sacola e, ao perceber os guardas, dispensou, tentou fugir, revela uma situação real que justificou a medida. Ademais, preste atenção no que ela escreveu aqui, ademais, como é sabido, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF 955, afirmou a legalidade da atuação da guarda municipal nos casos que tais. Vale conferir. E ela coloca aqui, o que o Tribunal tinha decidido, o Supremo tinha decidido. O Tribunal, por maioria, conheceu o da argüição, convolou o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo da DPF, no mérito julgou o procedente e a presente da DPF para, nos termos do artigo 144, o parágrafo oitavo da Constituição, conceder interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022 de 2014 e ao artigo 9º da Lei 13.675 de 2018, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluírem as guardas municipais devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública, tudo nos termos do voto do relator, vencidos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, presidente, que não conheciam da argüição, e os ministros André Mendonça, Carmen Lúcia e Nunes Marques, que não conheciam da argüição também, e vencidos, 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 ela trouxe esse aqui, é o voto lá no Supremo. Voltando aqui, ela diz que no que tange ao pleito de revogação da prisão, reitera os fundamentos da decisão hora gravada, no sentido de manter o sujeito preso, porque a ideia era, e está tudo bem, e faz parte da defensoria, era libertar este cidadão, dizendo, a guarda não tem legitimidade para fazer tal prisão. A ministra falou, tem, primeiro porque foi em flagrante, qualquer um poderia fazer, e segundo, tem um posicionamento do Supremo, e negou o provimento do agravo regimental. Valeu então? Então é essa aqui, relembrando, a ministra compõe a quinta turma do STJ, e este julgado foi feito a unanimidade, todos os integrantes da quinta turma votaram com, com, com a ministra. Então, junto com ela, ministros Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, e Messode Azulay Neto, votaram com a senhora ministra relatora. Legal? Então, esta é uma decisão recentíssima, alguém me pediu para trazer essa decisão, que confirma a possibilidade, neste caso aqui, do trabalho da guarda municipal. Valeu? É isto. Achei muito legal, por isso que resolvi trazer, mas além de trazer e ler, é dando uma explicação deste recurso e como é que ele chegou ali. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado dessa interpretação, e é isso. Dê like, comente, me propague por aí, e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.